Oi, presidente Lula, eu sou Chay Suruí, sou mulher indígena, originária dessa terra. Eu não sei se você se lembra de mim, mas eu fiz um discurso no seu último ato de campanha nas eleições. Eu falei da nossa resistência frente ao fascismo no governo anterior, dos guerreiros e familiares que foram assassinados por defender a floresta, da mineração e das invasões. Diante de você, eu pedi ao Brasil que escolhesse pela democracia. E hoje eu estou aqui para cobrá-lo publicamente das promessas feitas de demarcação dos nossos territórios, me unindo à luta do meu companheiro Tiago Guarani. Pois enquanto as demarcações não acontecem, nosso povo continua sofrendo, continua sendo ameaçado em conflitos por terra. Alguns de nós estão vivendo em verdadeiras zonas de guerra. Enquanto nós completamos uma das missões mais importantes para todos, pois através da nossa luta histórica e constante, a luta pela terra e pelas florestas é que nós garantimos a vida. Então eu faço esse vídeo hoje para além de tudo, lembrá-lo que esse é o nosso compromisso. É um compromisso pela vida. E a proteção dos nossos direitos significa a garantia de um futuro possível em um planeta habitável. E por isso eu venho pedir aqui pelo fortalecimento dos nossos órgãos, como a FUNAI, o nosso Ministério, para que eles possam desenvolver esse trabalho com prioridade e celeridade que eles precisam. Não existe democracia sem a demarcação dos territórios indígenas. E até estereté.